Olá, muito bom dia! Hoje a gente vai falar sobre a Vênus entrando no signo de Leão. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta a todos, fazendo um update de ontem para hoje. Como é que estamos passando, enfrentando essa lua cheia no eixo Câncer Capricórnio? Bom, na vida pública, grandes chacoalhadas, a gente já sabe que em semana de lua cheia tudo fica muito mais agitado, especialmente quando a gente tem uma lua cheia tocando um signo que fala de status quo, de política, não é mesmo? Bom, essa semana a gente teve nada menos que o escândalo da Covaxin, um tchau para um ministro, e tivemos aí a questão dos indígenas lutando por suas terras, que sempre foram suas, depois não são suas, depois voltam ao ser. E aí fica nesse impasse e estamos num dos momentos mais críticos para a nossa ancestralidade indígena no tempo atual. Esse é um momento muito difícil que a gente está passando no Brasil e eu acho que tem, sim, uma forte relação com todos os movimentos planetários que a gente já está falando aí já faz um tempo e culminam aí com essa lua cheia. Essa lua cheia mexe não apenas com a nossa vida pública, mas mexe profundamente com a nossa vida privada. Gostaria de perguntar como é que vocês estão, porque muitos dos meus amigos e familiares e pessoas que eu atendo estão super mexidas, viradas, sensíveis. Portanto, se a gente tiver, assim, se a gente teve nessa quinta-feira, se a gente tiver nessa sexta e agora para o final de semana, um ataque de chororô daqueles, assim, com direito a soluço e tudo mais, eu acho que está super dentro do pacote e é o que tem para agora. Estamos, de fato, todos muito afetados, todos muito à flor da pele. Tem muita coisa mexendo com a gente e o que a gente tem para fazer agora é encher o pote com a lua cheia, que é muito natural, o pote encher, né? E a gente esvaziar o pote em tempos cancerianos. E câncer faz isso como ninguém, também com uma profunda empatia, entendendo-se, colocando na pele dos outros e sabendo como esses tempos são difíceis para todos nós. Bom, apesar das dificuldades dessa semana super desafiadora, a gente tem novidades, a gente tem bons aspectos para o final de semana. Vamos falar sobre isso agora? Bom, a Vênus, você sabe que tem muita gente que queria ver essa Vênusinha de perto? Vem cá, querida. Esta moça linda entra no signo de leão neste final de semana. Um beijo, queridos. Agora ela fica toda cheia de autoestima. Há um outro momento para a sua performance no amor e nos relacionamentos. Volta para a estante. Ok? Bom, temos aí a Vênus entrando no signo de leão neste final de semana. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, queridos, a questão é a seguinte. Leão é o segundo signo do elemento fogo. Portanto, a gente se empodera, brilha novamente. E leão é regido pelo sol, portanto, é um signo solar. Tudo que a gente tem em leão, em alguma medida, brilha. Aparece para o mundo, exala. Quando a gente chega, chega chegando. Então, a entrada da Vênus, que é deusa do amor, da beleza, das artes, da diplomacia e de alguns benefícios, no signo de leão, significa um momento de brilho próprio, de autoestima, de autoconfiança, da gente se empoderar de novo e vamos para a pista. A pista que for possível em tempos pandêmicos, né? Esse é um momento que eu costumo dizer que os holofotes seguem os nossos passos. Os ventiladores do além começam a balançar as nossas madeixas e as câmeras registram o nosso chegar com uma saraivada de cliques. Eu coloco hoje, para ilustrar o nosso texto, o nosso vídeo, a foto de ninguém menos que a belíssima Mônica Bellucci. Do alto dos seus cinquenta e tantos anos, cinquenta e seis anos, ela continua linda, maravilhosa e com uma Vênus em leão. Antes de escrever sobre uma Vênus em leão, fiquei eu pensando arquetipicamente, eu já sei quem tem Vênus em leão, eu só preciso buscar no meu inconsciente uma pessoa que já caminha como uma rainha. Me passaram alguns nomes pela cabeça, eu falei, mas deixa eu dar uma checada na Mônica Bellucci. Pimba! Lá tinha ela, uma Vênus no signo de leão. Basta assistir alguns dos seus filmes, aliás, fica a dica para o final de semana para você se sentir bela, empoderada, brilhante, radiante, rainha, deusa, diva, musa, como Mônica Bellucci. Óbvio que muitas de nós não seguirão os mesmos padrões de beleza, mas eu acho interessante que a gente está falando de outros padrões, padrões interiores, também de autoconfiança. E por que não a gente colocar uma roupa mais ousada, né? Daquele tchano visual, que eu acho que isso ajuda e muito a gente ter uma postura mais leonina na nossa forma de se mostrar para o mundo. Bom, esse aspecto da... Volta aqui, texto, não saia correndo. Esse aspecto da Vênus em leão, ele vai estar rolando, é só um meizinho, então vamos aproveitar. Vai ser do dia 27 de junho até o dia 22 de julho. Portanto, com ele, homens e mulheres se sentirão mais extrovertidos, sensuais, sexuais, né? Leão tem uma força, um vigor, uma virilidade, uma vontade de vamos, né? Então, vamos aproveitar todos esses momentos. E de uma exuberância, de uma assertividade e de uma certa exigência. Em leão, a gente também está falando de uma faceta que não é necessariamente sombria, mas é que é um signo que está voltado para o si mesmo, é o brilho próprio é dele que irradia o brilho para o mundo. Portanto, homens e mulheres vão se sentir mais autoconfiantes, autocentrados, mas talvez um tanto mais egoístas, mais egóicos. Então, o efeito é para todos, não é mesmo? Aí a gente se sente, como eu disse, mais exigente, talvez exigindo mais bajulações, né? Isso tem tudo a ver com a rainha Vênus em leão, mas ela também é mais artística, ela é mais exibida, ela é mais vaidosa, eu acho que tem aspectos aí muito bacanas para dar uma levantada na moral, na nossa moral, no nosso aspecto físico, né? Porque afinal de contas, todos, queridos e queridas, estamos passando por um momento tenebroso. Então, está todo mundo fora do peso, amarelo, desbotado, é o que tem para o momento. Às vezes a gente até fica pensando assim, pô, estou com a moral tão baixa, eu estou me sentindo tão o cocô do cavalo do bandido, e aí eu tenho a possibilidade de, de repente, flertar com aquela pessoa ainda, que virtualmente, pô, como é que eu vou chegar chegando, né? Eu estou me sentindo tão para baixo. E você acha mesmo que do lado de lá a outra figura não está se sentindo desse jeito também? É para todo mundo, está todo mundo com a moral baixa. Mas o bacana é que com essa Vênus em leão, a gente começa a recuperar alguma coisa da nossa autoestima, tendo em vista num horizonte um tanto mais distante, que tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso tudo? Além dessa autoestima, desse amor próprio, a gente tem um encontro da Vênus com Marte, que já está em leão, mais ou menos ali entre os dias 10 e 14 de julho. O que significa isso? Eu já fiz um vídeo sobre Marte em leão, vou deixar o card para vocês, assistam. Ele entra numa configuração planetária em tensão com Saturno e Urano, que são as marcas deste ano. Também vou deixar para vocês um card do que significa a tensão entre Urano e Saturno para 2021. E aí, nessa tensão, nessa quadratura entre esses planetas todos, a Vênus vem e se une à Marte. Isso pode ter alguns resultados. A união da deusa do amor com o deus da sexualidade traz uma potência, um vigor, um tesão pela vida e pelo outro, o que seria muito interessante que a gente desse vazão para esta energia, uma questão de saúde pública, inclusive. Mas, para além disso, como a gente está falando de planetas que falam de condições políticas e econômicas no Brasil e no mundo, a gente pode ver o estremecer ainda maior quando da proximidade da Vênus e Marte, porque então ambos com suas forças e potências entram em tensão com esses planetas que estão aí em Saturno e Urano. Então, a gente pode, sim, ver mais chacoalhadas durante esse período que vai do dia 10 ao dia 14 de julho. Bom, é ver para crer, né? É estar vivo para acompanhar todos esses processos. Enfim, queria saber das suas opiniões, das suas impressões. Quero saber como vocês estão vivendo o amor nesses tempos pandêmicos, se estão vivendo, se não estão vivendo. Eu acho que é um momento, de repente, até para a gente encontrar novas figuras com todas as devidas cautelas, né? Surtudo daqueles que já estão vacinados e que podem descobrir novas pessoas, de repente ter um novo convívio. E para quem ainda não pode, que a gente tente se expressar, e eu acho que, Léo, tem tudo a ver com auto-expressão, criatividade, né? Colocar o ego, colocar-se egoicamente de outras maneiras. A gente tem outros recursos virtuais, inclusive, mais um tempo, tudo bem, eu sei, mas vai passar, que a gente aproveite, pelo menos, dentro dessa faceta. Deixem seus comentários, a gente se encontra de novo na semana que vem. Que bom que essa semana acabou. Sextamos, até segunda-feira. Um beijo no coração, que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Né, Vênus? E aí, Vênus? Obrigado.